Tchananana... T...t...t...t...t...t...t...t...t...t... Vai continua? Não, o que continua o que? E teu microfone tá... Prrrrr! 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 Pronto! Ó parou! Mágica! é bom galera essa intro nova quem fez o nome dele está na descrição passem no face dele passem lá galera no canal dele também deixa um like deixa um favorito se vocês precisarem de alguma coisa falem que sou fã do caroma e ele pode até ver uma coisinha para vocês ele que fez também o meu background do meu canal então créditos a ele valeu fala aí galera aqui quem fala é o caroma estou aqui não não parou parou que outro foi essa galera se está aí fala aí galera aqui quem fala é o caroma não foi assim é porque o caroma está doente tá doente então tá eu vou forçar saudades tímpanos então galera estamos aqui nesse vídeo de minecraft no mod do que será tíbia dragon ball z não tava jogando terraria é tíbia é terraria não agora é tíbia é tíbia você viu que eu ganhei né não no último vídeo lá você falou que a gente tava jogando bf3 eu falei que era terraria eu ganhei ah você ganhou não é o pior tinha esquecido de ser um parado aí aí velho calma aí o que vai dizer que tá morrendo não começou tá tá morrendo começou a largar aqui nossa meu microfone agora ficou fedendo baba tá ligado que eu coloquei ele dentro da boca ele babou nele que nojo saliva então galera então aqui nesse vídeo de pokecube depois de muito tempo o pessoal semana passada ficou triste eu fiquei triste o pessoal ficou desesperado por rido é é não pior perguntar isso você acabou a parceria de pigman caroma agora fechem agora não vai vou simular olha aqui para mim e aí e aí amigo beleza 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 agora fecha em nossa não sou mais seu amigo sai fora não sai sai exatamente que aconteceu mais ou menos eu tô com tosse para caramba ele tá do dói galera mas o motivo de nós não termos gravado semana passada porque meus pais estavam em casa e eu não costumo gravar com eles aqui porque por questão de respeito e está chovendo mentira tá nevando não mas é só por dizer se tá chovendo né é espirito de pigman caramba cara não pode daí ai ai eu tinha jogado os pokémons faz tempo que eu não joga ele é muito forte e tá jovem ai agora sim vai tio deixa minha bruxinha que pokémon é esse que eu joguei velho que eu não sei é a píria da ampulônia credo que feio ele parece uma caixa de trás olha minha bruxa olha parece um monitor alto a bruxa não toma dano velho é bugada ae ae deve ser e vulnerável a um zilhão de poderes elas deve morrer para o poder lá da minha tiazinha lá do meu carinha poder peido que que é isso que poder coco olha isso aqui olha de longe esse pokémon parece uma folha saindo do gelo sim é um preto tubarei chão então o que que a gente vai fazer hoje encontrar o mil tirar primeiramente essa chuva porque eu deixo a espírito de pigman caramba não é o minecraft chorando tá ligado bosta esses bosta gravando de volta eu não acredito joão não aguento mais que me jogue e aí galera é tão curtindo cocô de flocos lá vamos explicar como é o processo é muito demorado de postagem eu já fiquei no último vídeo já não mas vão explicar de novo é super complicado é super complicadérrimo gravar para cocô de flocos ai 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 maldito vai lá narigudo caixa de cadê cadê meu pokémon que eu joguei sumiu ai eu joguei foi longe ai ferrou ai ferrou a gente tem esse outro aqui meus pokémon estão sumindo velho aí apareceu é só fazer ele por via das dúvidas eu vou capturar ele é o papai noel eu vou morrer eu morri morri ai vou morrer também não vai barra tp boa não que susto ai não bate nele não morre logo não lasqueira ferrou por que você não deu tp logo por causa do delay mas é só puxar o tp que ele vai você fica com delay mas vai não eu dei barra tp e apertei tab e não foi ah mas escreve né jumento preguiçoso tá agora nós estamos aqui na no mundo dos pikmans né no na onde tudo começou no fantástico mundo de bob com os pokémons level menos 2 nossa deixa eu bater um tp aqui meio longe tp deixa eu ver se eu tenho master tp somos lindos não tá vamos pro tp é um tp legal aqui 3.000 setenta 3.000 estou caindo 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 por nada ai meu deus estou caindo na água ui é água 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 então galera eu também fiquei uma semana sem gravar porque eu tava dodói e cansado daí eu quis tirar uma folga né garotos não existiam olha que pokémon é esse vem pra mim aqui vem pra mim vem pra mim ai cocô de flocos ai joão olha caramba da tp pra caramba ai caramba ai eu vou capturar ele deve ser ver cor sola nossa tal de cor sola cor sola é cadê é a cor da sola sabe é a cor da sola então toma solada e cuidado né cara nós temos que ai oceano é um ótimo vamos para o meio do oceano e vamos afundar nossa meu computador fez tudo porque eu apertei muitas teclas ao mesmo tempo e o meu mapa ele não está carregando cadê deixa eu ver ele pera o mapa tá carregando aqui não tá carregando ah cadê deixa eu ver você tem joga teu tiozinho ai pra recuperar meus pokémons que estão tudo morrendo meu tiozinho? é o teu poké center ai ah bom só falei meu tiozinho tem milagreiro agora? ah era uma vez uma espada que foi pro liiiiixo liiiixo 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 aerodátilo você é muito irmão você é muito gatinha ó o cor sola aqui ó olha que da hora é cuti 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 ai que pequenini é que pequenini é que pequenini é que pequenini é que pequenini olha tem dois ataques de bolha olha olhas nele banana olha esse bean nele então e ele voa e nunca mais volta né véi é eu usei bubble sei lá como que se fala isso voar voar subi 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 nossa olha só é vamos trocar o ataque eita jovem bubble bean morreu ah o meu carinha não chega no seu fica voando chato pokémon chato é meu pokémon vem cor sola cá vai lá vou dar um tp nele aqui aí beleza eita jovem hum então vai buttercream nunca mais tá beleza enquanto eles estão namorando eu vou recuperando uns pokémons qu Di Kroi parem de namorar e vão ataque um ao outro vai pra lá vai bate nele ai que dai o teu pokémon vai atacar ele ai ai Butterfree fica ai Ah, agora você também tá apelando, né? Dois contra um. É, ué. Só assim que eu ganho teus Pokémon. Eita, jovem. Então tá bom, dois. Não, esse daqui não. Esse papai não é feio. Vai esse e esse. Nossa, tô jogando... Jogando... Nossa, olha esse Pokémon que eu joguei. Eu não sei nem que Pokémon são esses. Nossa, olha a força desse aqui. Ó o level, 6 a 1. Vai, já que é... É surubeira, então vambora. Ó, quantos Pokémon teus vão morrer, quantos Pokémon meus... Nossa, um já era. Era uma... É festa na ilha. Hoje é festa lá no meu AP. Nossa, tô ouvindo explosões já. Não, você tá recuperando o Pokémon que eu tô ouvindo, hein? Eu não tô, sério. Eu tô parado na câmera, você vai ver. Ah, tá. Nossa, o que é isso, velho? Tá, veio um Pokémon meu até agora pra minha mão. Matioque. O Matioque morreu. O meu veio três já, velho. Quatro. Putz. Nossa, virou uma suruba aqui. Não dá pra saber de quem que é quem que é agora. Eu não sei nem qual que é os meus mais. Tô vendo só o lag só. Ah, voltou mais um. Lag, lag. O Hop Dash voltou. Eu não sei o que ela usa. Eu não sei o que ela que não usa. Eu não sei o que ela que usa. Eu sei o que ela que usa. Eu não sei o que. Eu não sei o que. E o lag ganha outra vez. Cadê a tua bruxinha? Já morreu? Já? Ah, não. Minha bruxinha tá ali, ó. Tá com toda a vida ainda. Cadê ela? Subiu. Subiu, velho. Ali. Ela tá ali, ó. Com toda a vida ainda. Ela vai ser a que vai sobreviver. Vai ficar por último, tá ligado? Ué, velho. Ela não perde vida aqui ainda na hora. É, tem que ser. Acho que ataque psíquico pra bater nela. Alguma coisa assim. Psicoplasmózico. Caraca. Tô mais um. Nossa, tá voltando um monte agora do Pokémon. Eles tão morrendo tudo ao mesmo tempo. Ó lá, voltou. Nossa, olha a lã. Lã rosa. Cadê? Lã rosa de um aqui. Ai. Ui. Doze? Caraca. Enquanto isso, tem um fresquinho ali se tirando água do corpo. Hoje é festa lá no meu apê. Ó, o bom é que assim eles evoluem, né? Sim. Cadê a tua bruxinha? Perdeu vida? Ó lá, ela perdeu metade da vida. Alguém acertou ela, ó. Ó lá, tá perdendo vida agora. Alguém tá matando a tua bruxinha. Jogar meu principal, né, também, tadinho. O que lá você não tinha jogado? Não, eu esqueci ele, coitado. Eu joguei. Já morreu. Provavelmente ele morreu por lá. Meu coelhava. Meu coelhava tá se sentindo menosprezado. Ah, tua bruxinha vai morrer. Não! Eu morreu. Eu não sei quem, mas alguém tá matando. Matou ela. O Gloom matou ela. Tua bruxinha morreu. Nossa, o meu horse ainda tá com toda a vida ali. Tá com a full life. Eu acho que eles não estão mais se batendo já Só pra constar Eu vou vir pra cá pra vir meus pokémons Aperta F tudo aí Não, o meu é F, eu uso o F Quer dizer Você usa F também? Sim, bem, eu acho que eu ganhei É, eu acho que você ganhou também Acho que tudo que tá ali é praticamente meu Volta, volta, volta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lasqueira Nós de novo Nossa, era tudo meu, cara Ó a minha espada aqui Nossa, algum pokémon Drapou uma espada de ferro, velho Não Eu falei assim Praticamente no começo Não, 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 não quebra Já tinha quebrado Eu falei assim Espada pro lixo Pode ir O que eu quero? Espada de ferro, tchau Aí Eu dou as espadas de diamante pra ele Nem pra guardar as de ferro pra mim, né Meio milênio depois Ele Nossa, algum pokémon Trapou a espada Quem percebeu isso daí Eu jogando lá no começo, galera Quem não vai perceber dentro da sua câmera? Então Vamos ver quem que não é João Não, vamos ver quem que reparou ele falando, tá ligado? Ele deve ter cochichado Primeiro que também é chamada Nem tudo come, é Nem tudo pega pra mim, né? Lógico Nada, nada, tudo funfa Vamos 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 Simbora pra um bar Bebê cair e levantar Vamos Vamos pra fundar aqui no Luciano Que a gente precisa pegar a Sheldr Tá, ali eu não tenho espaço pro pokémon Mas, ih, eu não tenho visão debaixo dessa água Eu tenho um pokémon muito feio ali Nossa, olha esse pokémon, parece um Sangsuga Esse azulzinho aqui, ó Quem? A gente não tem esse pokémon feio aqui Não, vou dominar ele Pega ele Isso, você passou na frente É, agora é boa sorte pra você pegar ele lá embaixo Ele tá jovem Descuro pra caramba debaixo d'água Vou preparar o TP pra você, hein Eu tomei tudo debaixo d'água? Ah, eu vou tomar dano Vou tomar dano Aí, pode dar TP agora Yeah Let's turn to Mac Baby, boy Ai, engasguei Aqui, aqui deve ser oceano Cara, não dá pra enxergar nada debaixo d'água Nada Aqui, achei, achei, Sheldr Quem? Smile Dreaming is the flyer Não, não quero matar ele Eu quero capturar Aê Ui, preciso de TP Dá TP em mim Dá TP em mim Ai, malditos Tá na água também Dá TP em mim Trololol Trololol Peguei o Sheldr Cadê ele? Deixa eu ver ele Joga ele na terra Sheldr Deixa eu achar ele aqui Deixa eu achar ele aqui Pera aí Deixa eu só achar ele aqui Só Rápido, só Vou só achar ele aqui Só chachar ele Como que é o nome dele? Xochore É Sheldr? Eu jurava que era Sheldr Será que eu não peguei ele? Não, tem que ter pego Masmo One Wine Que Pokémon é esse? Esse foi Tchad of Mine Ah tá, é o tiozinho do 61 E aí bruxa Tudo firmeza na lagoa Mas cadê o Sheldr daqui? Ai Jesus, cadê? E aí bruxa Tudo firmeza na lagoa Nossa, travou Pera Olha essa bruxinha Muito filé Slowpoke Corsola Mas o mais da hora é o Amparos Eu curto o Amparos Filoso do Wine My Champ Machoke Charmeleon Rap Dash Chariado Stanker Maskutukube Mosmos Wine Ai meu Deus Eu não peguei ele Ele ficou lá embaixo Putz Ah, ele aqui Ai Vem um Pokémon Ai 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 Assim você matou papai Ai 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 Que coisa gostosa Eu Tá bom, parei galera Não, vai, vai Continua Não Galera com certeza Tá mandando calar a boca Já Aqui o Sheldr Aqui ó Olha Ei Por favor Give me Pérolas Tote, dou carne Não Seu fedido Não Oita Minha carne não volta Então cocô 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 de Flux De Flux Passem no nosso canal Cocô de Flux Não passe Não passem Não passem Viu Só se você for lindo Gostoso e tesudo E quem Eu quero falar também Quem traduziu Nossa fala em russo Hein Galera Todo mundo traduziu Não O pior de tudo Não é a pessoa que traduziu A pessoa traduzir Colocar no comentário Isso não é engraçado É Isso é spoiler É feio É Eles falaram Google João É E daí não Era Era pra pessoa ir lá No Google E traduzir Sim Não dá nada Não dá nada Tudo bem Tudo bem Nós Perdoamos Porque vocês são lindos E tesudos e gostosos E assistem cocô de flox Sim Ai meu Deus Só pra esse fato já Então é isso galera Se vocês gostaram Deixa o like Deixa o favorito Estamos voltando Agora partiu gravar O próximo vídeo Que é o episódio Que vai começar agora No finalzinho Desse episódio Vai Fala galera Que eu me esqueci E esse é mais um episódio De Pokécube Falou caramba Falou